Você conhece a PEG 323? Fica no noroeste do Paraná, agora é conhecida como a rodovia da morte, esquecida pelos nossos políticos. E olha que a nossa região tem políticos com muita influência, tanto na esfera estadual como federal. Quantos acidentes ainda precisa acontecer? Quantas famílias vão ter que chorar para esta rodovia ser duplicada? Isso mostra o esquecimento dos políticos sobre essa rodovia. Agora, chega de blá blá blá. É hora de colocarmos ação na duplicação da PR 323. Vamos juntos nesse abaixo-assinado e mudar a história da 323. O portal Giba Notícias está na PR 323. Nós vamos falar um pouquinho dessa rodovia. Mas eu estou aqui, ele que corresponde à associação que também batalha junto com a comunidade de Cruzeiro do Oeste e região para a duplicação da PR 323, o empresário Pereira. Pereira, seja bem-vindo mais uma vez aqui no portal Giba Notícias. Boa tarde, Giba. Boa tarde, queridos ouvintes do Giba Notícias. É um prazer enorme estar aqui com você para que possamos conversar um pouco e debater sobre a 323, uma PR tão importante aqui para a nossa região. Pereira, como é que você vê essa PR? Olha, Giba, essa PR, a importância dela é muito grande. Eu acredito que os políticos não tenham essa noção de qual é a importância para a nossa região, para a região noroeste, para a região da Merrius, a ligação que faz a 323 entre o estado do Paraná e os outros estados vizinhos e também o país. Porque essa rodovia dá acesso ao Paraguai, que é um outro país, também a Argentina, que é um outro país. Então é muito importante. É uma rodovia que faz o transporte de grãos, transporte de alimento, transporte de equipamentos e transporta pessoas diariamente. São calculados que giram em torno de 31 mil veículos nessa rodovia todos os dias. E algo que eu noto, né, sempre aí estão arrumando essa rodovia. Gente, por quê? Porque não é isso que a comunidade aqui do noroeste do estado quer. A comunidade crama pela duplicação, porque o pessoal já taxou a PEC 323 como rodovia da morte. Quantas pessoas perderam a vida aqui, né, Pereira? Viu, Giba, é calculado nos últimos dois anos, 2016 e 2017, foi em torno de 60 pessoas a ano mortas nessa rodovia. São em torno de 490 a 500 acidentes anual. Em 2016 foi 490 acidentes. Em 2017 ultrapassou essa medida, passando de 500 acidentes no ano. Então, é calculado e é já denominada rodovia da morte pela quantidade de pessoas que morrem e não é só as pessoas que morrem. O pior é as pessoas que ficam incapacitadas, que são amputadas, que perdem memória, pessoas que perdem sua família, porque ele praticamente vira um paraplégico, pessoa deficiente, que não tem mais condições de trabalhar e que muitas vezes é aposentado com um salário mínimo, encostado no INSS, a empresa perde o funcionário, a família perde o ente querido, ou quando não perde, tem lá que ficar cuidando com os recursos precários, que nós sabemos que o salário que as pessoas ganham na nossa região é pouco, por causa que nós não temos a industrialização, porque as indústrias não vêm, porque não tem rodovia, não tem transporte adequado. E quando você sai de casa, que você vai viajar para Maringá, outra região, você dá tchau para a sua família e não sabe se vai voltar a vê-los novamente, porque nós estamos na retorvia da morte. Muitas famílias saem e jamais voltarão. Você representa, então, uma associação, uma equipe que luta pela duplicação da 323? Sim, Giba, eu sou o presidente da comissão da 323 aqui em Cruzeiro e participo também da comissão de Umarama, que nós temos uma outra comissão em Umarama e temos comissão em várias cidades. E nós estamos lutando e buscando, solicitamos à população que façam parte desse grupo. Nós precisamos de números de pessoas, nós precisamos de líderes, nós precisamos de pessoas que se enganjam nesse projeto junto com a gente e que possam somar para que nós possamos ter maior representatividade. Nós estamos agora fazendo uma baixa assinada, esse baixa assinada é online e também vai ter o baixa assinada escrito para aqueles que não têm acesso ao computador, para que nós possamos colher o maior número de assinaturas para termos representatividades e possamos chamar a atenção dos nossos políticos, porque a nossa região não pode ficar esquecida. Nós colocamos o nome de PR-323, Rodovia da Morte, as vítimas dos descasos dos políticos, porque todos os anos, todo ano que tem eleição, é feita uma propaganda política em cima dessa rodovia, mas a realidade, a rodovia duplicação que tanto comenta nunca acontece. Qual é a solução? Olha, Giba, a solução é essa, é a união da população, a união da liderança, a união dos empresários, a união de todos os grupos fortes. E nós precisamos, quer queira ou não, da união dos políticos. Mas nós fizemos agora no dia 8 de dezembro de 2017, uma reunião em Morama, onde foi convidado mais de 300 vereadores e 33 prefeitos. Infelizmente, só apareceu 8 prefeitos e a maioria deles não ficou mais que meia hora no evento. Queremos agradecer aqueles que já foram, que fizeram presença, mas infelizmente, no mesmo dia, teve outras reuniões e a maioria dos prefeitos não pôde comparecer. Então nós precisamos que os políticos da nossa região se enganjam nesse processo para que nós possamos ter um compromisso dos próximos governadores, é um ano eleitoral e tem vários candidatos a governador e a deputado que estarão representando a nossa região, que essas pessoas possam sentir parte da nossa gente, parte do nosso futuro e possa estar vestindo a camisa da 323 para que possamos conseguir que esse projeto se torne realidade. E ele só vai se tornar realidade se houver um grito por toda a população e um apoio dos políticos locais. É muito importante para a nossa região que o governo comece ainda esse ano. Por todo o relato que você me fez, eu tiro a conclusão que os nossos governantes, tanto na esfera estadual, federal, o nosso governador, está pouco lixando para essa 323, principalmente na parte da duplicação, que é para salvar vidas. Gilberto, a quantidade de mortes é muito grande. Morre gente praticamente todos os dias aqui, acidentes todos os dias. Tem dias de chuva que a gente vê acidentes a cada 5 quilômetros. Tem dias que tem filas aí de mais de 5 quilômetros quando dá um acidente. Porque a quantidade de veículos é enorme que passa por essa região. Então eu não sei até onde vai o comprometimento desses nossos políticos com a nossa região. porque já deveria ter sido feito. Mas também eu analiso que Paranavaí, Cascavel, Foz do Iguaçu, outras regiões houve duplicação, Ponta Grossa, e várias regiões houve duplicação durante esse mandato, esse governo. E talvez seria um pouco de falha da nossa região, da nossa população, porque não está cobrando. Nós precisamos cobrar mais, juntar mais gente para buscar que essa realização aconteça. Eu chamo a atenção das nossas autoridades, aos vereadores, prefeitos de toda a região, ao qual a cidade fica à beira da 323. O pessoal da Amirios, é isso? Então, senhores prefeitos, é hora de nós unirmos. Atenção à comunidade, população, você do Noroeste do Estado, é hora de nós nos unirmos e fazer valer a justiça às pessoas que entraram nessa rodovia e não conseguiram voltar para casa. Voltou sim para o cemitério. Se eu e você cruzarmos os braços, ninguém vai fazer mais nada. Então eu chamo a sua atenção para que possamos regaçar as mangas e ir para cima, né Pereira? É isso aí. Vamos se unir, vamos juntar forças, participe deste abaixo-assinado que nós estamos fazendo online e procurando os líderes para que possam assinar aqueles que não têm acesso online. E vamos unir aí, eu peço que se una aí o pessoal do Lions, do Rotary, comunidade japonesa, maçonaria, os pastores, chefes de igrejas, líderes de comunidades, líderes de empresas, para que nós possamos juntar forças em toda a nossa região, as cidades que margeiam a PR-323, para que possamos unir. E a união faz a força. E se nós se unirmos, nós vamos conseguir fazer a diferença nesse local. Nós estamos aqui para isso, para que nós possamos cobrar dos nossos políticos e possamos obter resultados concretos, porque só conversa, só balela, só fala-fala não resolve. Nós temos que colocar em prática e fazer acontecer. Pereira, o pessoal que está nos assistindo, que quer fazer parte, eu quero que você deixe aí o site e também o telefone de contato. Olha, é só entrar e pesquisar aí no Google, no Facebook, PR-323, nós temos lá o portal para fazer o registro do seu nome lá no abaixo-assinado. Então, convido toda a população que faça parte dessa história. Vamos mudar a história dessa nossa região, dessa nossa rodovia. O portal Ujiba Notícias, a partir de hoje, entra nessa briga, entra nessa história, para fazer a diferença. E a esses políticos que pensam em vir fazer campanha em cima da 323, toma cuidado que eu estou de olho e eu vou mostrar o descaso que vocês, governantes, têm com essa rodovia. Porque mães estão chorando, famílias estão chorando, porque perdeu o seu ente querido. Por quê? Porque vocês, políticos, cruzaram os braços e não estão fazendo nada em pró desta rodovia. Pereira, obrigado e deixe o microfone para as suas considerações finais. Obrigado, Ujiba. Obrigado a todos os ouvintes. Eu peço que vocês assistam esse vídeo, que compartilham, para que nós possamos atingir a maior quantidade de pessoas possíveis, para que possamos divulgar essa história, para que possamos atingir a maior quantidade de políticos possíveis, para que possamos mudar a história da nossa região. Vidas ceifadas, família destruídas, todos somos vítimas. Chegou a hora de irmos à luta e exigirmos que o governo invista no Noroeste. PEC 323, duplicação já. Portal Ujiba Notícias, juntos nesta grande luta e a vitória é certa.